Andou recentemente pelo centro de Montenegro? Mais precisamente nas ruas Ramiro Barcelos e Santos Dumont? Se sim, deve ter notado algo diferente em alguns postes desses lugares. É como se fosse um livro de poemas aberto. Essa manifestação artística é do poeta Nicolas Nardi, de 22 anos. Tudo começou em 2014, quando Nicolas publicou, através de uma vaquinha virtual, um livro artesanal feito com capa de papelão. Então, esse aqui é o A Manual de Formação de um Desescritor, que ele é um livrinho todo feito artesanal. Eu utilizei da capa de papelão para publicar ele. E aí, eles são vários poemas curtos, que são esses mesmos poemas que eu colo na rua. E aí, ele é dividido em várias partes. Tem o A Manual de Formação de Desescritor, daí tem o Tudo Aqui Dicionário, por exemplo, que é um projeto que eu brinquei mais com a ideia de dicionário, então eu fui criando poemas nessa linha, assim, tipo, Café, A Tua Insônia Líquida, Corpo, Sangue Embalado para a Viagem. E aí, coloquei uns adesivos também, que eram poemas mais gráficos que eu tinha feito. E aí tem as informações nutricionais, com dicas que fazer com o livro, se tu gostou ou não. Tem o Estatuto de Formação de um Desescritor, que daí eu brinquei com essa ideia de fazer um livro, de fazer dicas, né, de como se tornaram um Desescritor. E aí tem os anúncios, que é tipo de um encarte, que daí eu fiz com colagens de jornal e tudo mais, que daí tem vários anúncios, tipo, peixe, comprar asa para ser pássaro, fruteira, trago só metade de laranja em até três dias. E aí eu fui brincando com essa ideia de fazer anúncios. A partir da ideia do livro, um amigo de Nicolas, que também é artista, fez uma provocação. Por que não colar cartazes de poesias pelas ruas? Desde então, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Capão da Canoa, São Paulo e também Montenegro receberam as citações do poeta. Aí eu comecei a imprimir em A4 mesmo, em casa, na minha impressora, e aí fui colando. E aí começou a dar uma repercussão massa. Eu comecei a gostar dessa ideia também de estar na rua, assim, porque daí tu quebra com essa ideia do livro ser uma coisa física, né? Porque tá tudo, todo mundo, ninguém gosta de poesia, né? Isso é o maior problema de um poeta hoje. E, enfim, aí a poesia hoje tá buscando outras maneiras de se comunicar. Muita gente em São Paulo tá participando de slams, que são leituras de poemas mais performáticas. Então o cara declama o poema, então torna aquela coisa mais um espetáculo. Enfim, são outras maneiras para as pessoas gostarem de poesia. Eu achei que essa daí fosse a minha melhor maneira. Colando os poemas na rua. De acordo com o artista, esses novos meios de expansão dos poemas já se tornaram realidade da cena artística independente em muitos lugares do Brasil. Recentemente, Nicolas lançou uma revista de arte chamada Bomba Tomate, onde ele convidou vários artistas amigos para participar. Organizei a Bomba Tomate, que é uma revista que a primeira edição juntou vários poetas. Então, esses mesmos poetas que eu citei, a Luna, a Vitrolira, a Débora Arruda, que é de Sergipe, a Luísa Romão, de São Paulo, Pedro Strack, Rafael Escobar. Então, juntei vários escritores e publiquei uma revista impressa. E aí, publiquei daí online por um selo de São Paulo, que é do Livro Opinião, que aí é do Jorge, também que é outro escritor, que tá com um livro novo. Enfim, é toda uma galera que tá escrevendo e tá tentando construir uma cena por trás da grande mídia. E aí, publiquei daí.